Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Ivan, diretamente do WK Zynotel, os nossos programas de inverno nessa temporada de 2021 e hoje a gente vai até o centro de Florianópolis, na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Padre Roma, para mostrar todos os detalhes da inauguração da Uniprime, uma cooperativa de crédito que desembarca em Florianópolis para atender o público de Santa Catarina. Relaxe, aproveite, porque o nosso Bom Ivan de inverno já está no ar. Uniprime, a essência do cooperativismo preservada, apresenta Bom Vivan ano 18, oferecimento Continente Shopping, viver aqui é tudo Óticas Carol, enxergar bem muda tudo Oats Claro, você merece um novo Você sabe que nesse inverno, o nosso programa está sendo transmitido diretamente do WK Zynotel, como você pode ver pelas imagens do nosso drone do Bom Ivan, tanto de dia como de noite, o Rooftop é um dos lugares mais desejados do sul do Brasil, aqui somente hóspedes, mas lá embaixo você ainda pode desfrutar de um dos principais restaurantes do nosso país, Eu estou falando do restaurante Osli, uma gastronomia muito especial Convido você a vir até o WK Zynotel e saborear o restaurante Osli com uma gastronomia de tirar o fôlego Bom, é hora de pegarmos o carro da Kia Power Imports e irmos até o centro de Florianópolis Lá está situada a nova agência da Uniprime Na hora de escolher seu próximo sedã, saia do lugar comum Conheça o Kia Cerato 2022 O design do Cerato traz esportividade e sofisticação na medida certa Junte a isso conforto, segurança e a tecnologia de um carro conectado com itens de última geração Ligando para a Fernanda Pronto, é só acelerar e colocar mais emoção na sua vida Venha conhecer o Cerato 2022 Rádio 2022 Rádio 2022 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto